Ah, hoje é sexta, vou pegar uma onda Whisky me dê, me deixa boladona Pensa na brisa que nunca falha Minha bunda não para, minha bunda não para Minha bunda não para, minha bunda não para Não para, não para Não para, minha bunda não para Minha bunda não para Minha bunda não para Minha bunda não para Aí Não para O Didi Carlos Henrique é o DJ da Cachorrada O Didi Carlos Henrique é o DJ da Cachorrada Hoje é sexta, vou pegar uma onda Whisky me dê, me deixa boladona Pensa na brisa que nunca falha Minha bunda não para, minha bunda não para Minha bunda não para, minha bunda não para Minha bunda não para, minha bunda não para Minha bunda não para Aí Não para Não para, minha bunda não para Minha bunda 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 não para, minha bunda não para Não para Não para, minha bunda não para Minha bunda não para, minha bunda não para Minha bunda não para, minha bunda não para Minha bunda não para, minha bunda não para O Didi Carlos Henrique é o DJ da Cachorrada O Didi Carlos Henrique é o DJ da Cachorrada